Ó, Cícero, Nick, Anassi e Verônica, a gente vai falar agora, gente, sobre lugares inusitados, tá certo? O primeiro lugar, eu vou dizer alguns lugares e aí vocês comentam, tá certo? A gente começa de Nick pra Verônica, tá bom? Primeiro lugar é terraço do prédio. O terraço do prédio pode ser um cenário incrível para uma terraza inusitada. Só é preciso ter cuidado para não ser filmado por possíveis câmeras de segurança ou por vizinhos fofoqueiros, tá certo? Nick Summer, de preferência fazer isso de madrugada, assim temos menos zumbidos, né? Nick Summer, já fez sexo em terraço de prédio? Já. Já fez terraço de prédio? Como é que foi a experiência? Eu dando o meu cu, macho me comendo, foi gostoso. Mas tem tensão alguma coisa? Não, eu fiquei com tesão bastante. Não ficou tensa não? Tensa de tesão, porque eu sempre via o fudendo e... Ah, eu ia contar, mas foi um ex-namorado meu, tinha um prédio de construção ao lado de onde a gente morava. Certo. Aí eles foram fudendo num terraço, na varanda, né? Certo. Aí quando eles viam os pedreiros todos olhando com a cabecinha... Aí eu tava olhando e meu namorado não tava, né? Aí quando meu namorado levantou, a gente olhou pra onde eu tava olhando, ele safadinha... Então esse te deu mais tesão. Mas não pare não, não pare não, viu? Beleza. Ele me comendo e macho, ei... Aracy, terraço de prédio, já fez? Terraço de prédio ainda não, mas eu já fiz em telhado de colégio, em cima de árvore e em canal. Isso é verdade. Bacana. Cícero Tatu, você já fez sexo em terraços de prédio? Não, nunca fiz não. Nunca fez não. Qual lugar mais inusitado que tu fizer de sexo? Ei, vamos... A gente vai seguindo aqui, depois a gente comenta. É... Verona Snider, terraço de prédio, já fez? Bora Skit? Não, só terreno baldio. Terreno baldio. Nick Summer, cemitério. O risco de câmeras filmando ou pessoas interrompendo o seu grande momento são menores. Os cemitérios costumam ficar trancados à noite, mas os góticos estão aí para mostrar que não é difícil adentrar no recinto. Cemitério, você já fez, Nick? Deus me livre. Nunca fez não? Não, nunca. Tem vontade? Não, também não. Aracy, cemitério? Nunca na minha vida, nunca. Cícero Tatu, já fez em cemitério? Oxe, eu morro de medo do cemitério. Não gosta, não. E Verônica Schneider? Não, mas é só se eu fosse meter com os espíritos, né? Com os espíritos. E tu, Beti? Nunca fez cemitério, não. De vontade? Também não. E até porque o que tá morto não vai levantar praia. Olha... A vez em vivo não levanta, filha. É verdade. Vão comentando aí vocês em casa também. O próximo é... Casinha do Salva-Vidas na praia. Longe da muvuca e praticamente dando sopa na praia, Casinha do Salva-Vidas pode ter uma boa transa para guardar na memória. Nick Summer, já fez na Casinha do Salva-Vidas na praia? Não. Nunca não? Nunca. Beleza. Aracy, na Casinha do Salva-Vidas? Nunca, nunca. Tô esperando alguém pra me levar. Cícero Tatu, Casinha do Salva-Vidas. Não, não. Eu nunca fui. Tu também não. E Verônica Schneider? Esperando o convite. Esperando o convite. Tá aberto aí. Biblioteca. Nick, biblioteca são muito boas para se fazer aquele sexo inusitado quando não tem câmeras e nem tantas pessoas. Biblioteca você já fez? Nunca. Tem vontade? Se aparecer com meu namorado, né? Assim, aí assim. Uma coisa diferente, né? Mas nunca fiz em biblioteca, não. É, Aracy. Eu nunca fiz, mas deve ser legal, porque além de você, você sai inteligente. Você vai aí. Cícero, biblioteca. Não, eu nunca. Nunca fez, não. E Verônica Schneider? Ai, não, mas seria tudo. Eu lendo o Sertão Veredas e quebrando e assim. E quebrando tudo. E cantinho da faculdade, Nick, já fez? Não. Nenhuma partezinha, porque assim, geralmente na faculdade tem um lugarzinho mais vazio, né? Não. Então eu nunca fiz. Morro de mim mesmo. É, Aracy. Eu nunca, mas já fiz em banheiro de colégio. Ela fez em todos os lugares do colégio. Então, faculdade também não fez, Cícero. E banheiro de colégio. Também não. Também não. Verão ele no colégio, só aqueles bolinhos. Certo, quem não fez? Nick, pode perguntar a vontade agora sobre lugares inusitados. Qual o local inusitado que você fez sexo, gato? Ai, eu... Eu acho estranho. Que tu deu vontade de gozar e tu foi lá e comer uma buceta, um cu. E aí, qual foi o local? Ah, eu acho que no Rio, né? Dentro do Rio. Gente, comentem os lugares mais inusitados aí de vocês. Olha, tem uma... Quer dizer, tá dizendo... Nick, você hoje tá muito direta. Entendeu? Direta já. Jefferson tá dizendo que já transou muito ao ar livre. Ricardo tá dizendo... Já transei em praça cheia de árvores. Certo. Tá certo. Eduardo Dias tá dizendo... Já fiz na casinha do Memorial Arco Verde. Que é um cemitério. Olha, Marciana tá dizendo... Já fiz em cima da moto. Rosane Jota tá dizendo... Eita, queria muito fazer na casinha de salva-vidas com o meu boy. Deise Moragio tá te achando tímido. Tu é tímido? Eu sou tímido. Perdeu essa timidez, gato. Eu sou bem... Eduardo Dias tá dizendo... Faz uma massagem pra relaxar um pouco. Olha, Eduardo Dias tá dizendo... Biblioteca Pública do 3 de maio. É ótimo, tô dizendo aqui. Enfim, Diego Rodrigues tá dizendo que você é um grande tatuador. Sim, mas aqui tu pedindo... Salve, Diego. Tamo junto. Eduardo Dias tá perguntando se Cicero vai tirar alguma peça de roupa pra mostrar a tatuagem. Depois, no finalzinho, se vocês ficarem por aí, né? Pra segurar a audiência. É, gente. Ele mostra a tatuagem dele. Ele tem que mostrar alguma tatuagem, hein? Olha, Marquinha Silva tá dizendo... Meu amigo faz muito na integração do banheiro do Pelopidas e Paulista. É pegação, né, fiato? Não dá bicho aí. Pegação. Olha, Filipe Souresso tá dizendo... Eu já fiz no estacionamento do hospital. Olha, Cicero tá fazendo sucesso aqui, ó. Cicero, casa comigo. Jonathan tá dizendo... Já fiz em cima do pé de manga. Entendeu? O pessoal tá... Dentro do Rio é bom. A Evelyn tá dizendo... Somos dois. Manda beijo pra mocinha, nega. Mocinha, meu amor, um beijo pra você. Bacana. O pessoal tá botando bastante respostas aqui.